Então, suponhamos que isso aqui se... Não, isso aqui se imagina na mulher, sabe? Os homens são todos burros, todos burros. Eles acham que tem que criar dentro da vagina pra mulher ter prisão. E na verdade, o lance é na junção que tem mais ou menos aqui, que é onde fica a delimitação entre a cara de fora e a cara de dentro. E principalmente no ponto daqui, onde é o ímã e a mulher, que em algumas é maior e em outras é menor. É a anatomia de cada uma. É ali que tem que tocar. Nem tirar nem lá. É ali que é o lance. É nessa delimitação que é o lance. Então, as técnicas das vezes que é o seguinte, a técnica do sim ou do não. Porque o sim ou não, a mulher vai gostar. Ou do sim ou do não. Como é que é? Tá aqui a vagina, vai. É, eu vou noivo. Tá aqui a vagina. Eu vou virar a vagina de cabeça pra baixo pra falar sós pra mim, porque eu tô bêbado. Eu não tô conseguindo fazer a vagina. Eu tô muito louco. Mas tá bom. Seja aqui assim. Tá. Suponhando que seja vagina. Tô pegando. Tô pegando. Qual é a técnica do sim ou não? É assim. A mulher é baixa. É a base. Qual é o negócio assim? A ponta, a mulher tocou na ponta do ime aqui, que é a gente. O ime é adentro, que eu chamo de ime. Mas você tá me entendendo. Porque quando você abre a sua vagina, tem até uma... É aqui, em cima da sua vagina. Então, eu inventei a encostar. Tá lá. Ali, o sim ou não é o seguinte. O negócio de vocês tocaram assim, ó. A ponta, a mulher. Passei meu pra baixo. Que é o sim. Se você tá lá fazendo isso, você não sentiu uma reação. Olha a cara dele de chocolate e crazy. Você tem que fazer o não. É assim. Sim. Que um ou outro da série. Isso é básico. Básico. É até criando bisorinha. Tem a bisorinha. É a mais divertida quando eu falo. Tá lá, a mesma situação. O homem chega lá. Troca o lábio dele com a vagina da mulher. Tenta deixar o lábio no território de divisa. Na parte que fica pra dentro pra parte que fica pra fora. E faz assim, ó. Tipo, encostando em cima, assim. Se ele encostar em cima, não rola. Olha só. Deixa o lábio dele com a vagina da mulher. Deixa o lábio dele com a vagina da mulher. Ih, meu Deus. Qual é o nome disso? A mulherada, ela vai mais fácil. Você não consegue fazer direito. Você precisa ter concentração pra mim. É pro livro. Mas é fatal, bisorinha. As outras 47, tem o livro. Alguma venda. Também está por 100. Eu adoro, bisorinha. Mas certeza eu não vou me tratar, não diga. Tem outra. Você acha que ela é uma fomiguinha, tipo assim. Você quer levar a relação, tipo, você está começando ali. Porque sexo oral é preliminar. Você quer levar a noite inteira. Então você faz assim. A técnica da fomiguinha é a seguinte. Pega a ponta da língua. Aqui é a região do livro, da divisa. Você só faz assim. Você pega com a ponta da língua. No local que eu falei, que é o local. Que não é de... É de vida natural. Aqui é o local. Essa é a paneira aqui. Vai levar pra lá. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Mais ou menos isso. Está preliminar. É quase... Pós-liminar. Não é nenhuma preliminar. Uma visioninha fatal. Tipo assim, se você está cansado de estar lá. A mulher quer gozar de qualquer coisa ali. Faz a visão. Matou. Chega. São 50. Já falei acho que 4. Mas mata lá.